A professora Maria do Socorro Simões, que aqui está, é uma sonhadora. O sonho da professora Maria do Socorro Simões começou há algum tempo. A minha formação é em letras. Eu sou professora de literatura portuguesa na UFPA. Mas, em um momento particular, o meu olhar se distanciou da literatura canônica para ir ao encontro da oralidade. Isso aconteceu, eu estava ministrando um curso para os alunos do mestrado em letras e o curso era, a disciplina era. Mito e literatura. Era noite porque nós queríamos atender a professores e pessoas que não podiam cursar as disciplinas durante o dia. Isso aconteceu no segundo semestre de 1993. E na última aula, uma aluna que, por sinal, era diretora do meu centro, àquela altura não eram institutos, eram centros. E é uma pessoa que talvez vocês conheçam. A Zélia Amador de Deus falou assim, professora, é o seguinte, a sua disciplina foi muito interessante. A senhora falou de mitos gregos, grecolatinos, falou de mitos ligados à literatura europeia, mas a senhora não falou de mitos amazônicos. Bem, aquela noite eu voltei para casa com uma grande interrogação. Amazônida, nascida em Manaus, mas muito criança, fui para o Nordeste, então eu conhecia muito bem o Lampião, a Maria Bonita, etc. Vim a Belém para passar 12 dias e fui ficando. Fiz graduação pós-professora de literatura da Universidade Federal do Pará. Eu não sabia exatamente quem era Matinta Pereira. Então, o que me ocorreu? Eu já tinha uma experiência de ir aos campos avançados da UFPA, nas principais mesorregiões do Estado, ministrar disciplinas. E é uma coisa que eu percebi. Grande parte dos alunos que frequentavam as disciplinas nos campos vinham de outros municípios. E aí me ocorreu uma ideia. Eu vou começar a descobrir quais são essas lendas e mitos do Pará. para tentar atender um questionamento posto pela Zé Llamador de Deus. E o que eu pensei? Eu vou transformar os meus alunos dos campos em pesquisadores. E eu tinha assistido, uns meses antes, uma palestra no Centur conferida por alguém que vocês, com certeza, devem ter lido muito e que é um autor interessante que fala sobre o imaginário. O Diham. Ele tinha estado em Pernambuco e veio a convite de João de Jesus Paz Loureiro fazer uma palestra aqui. E na palestra, o Diham disse uma coisa. que ele tinha vindo trabalhar com uma equipe que trabalhava com mitos, desculpem, com o imaginário do Nordeste. E ele falou aqui na Amazônia, essa rica Amazônia não tem nenhum projeto sobre o imaginário. Aí o que eu fiz? Peguei o mito referido pela Zélia, imaginário do Diham, e propus mito imaginário amazônico. E sabem o que aconteceu? O meu instituto disse mas socorro, isto aqui é muito antropológico. Você tem que mudar. E aí eu, tudo bem, eu não deixei o imaginário do Diham e dei um outro título que é meio grande, não é? O imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia. E eu falei se eu parar aqui, o meu instituto vai pedir que eu faça desde o Mato Grosso do Sul até o Peru, então paraense. Coloquei mais um P. Ifinopap. Bem, senhores, assim começou o projeto. E eu fui me encantando com aquelas narrativas, com aquelas histórias distintas. Histórias, eu sempre digo que o Ifinopap, ele se compõe, são três tipos de história. O nosso contador conta a sua experiência pessoal. Aí eu fui, pesquei, etc. E a cobra grande conta a história que ele já ouviu dos parentes e amigos. E há uma questão. Ele também conta as histórias que vieram com o nosso colonizador. Então, não raro, você tem lá as histórias que vieram lá, os portugueses trouxeram e que já aprenderam lá com os greco-latinos. Muito bem. E eu fiquei tão encantada com aquelas histórias. E, só para que vocês tenham ideia, no segundo ano de aprovação do projeto, nós já tínhamos 37 pesquisadores nos campos avançados da UFPA, colhendo narrativa. Agora, eu vou dizer uma coisa assim, bem modestamente. Não foi logo. O projeto foi aprovado, mas aí os senhores sabem como é a instituição pública. Tinha que esperar para aprovar o orçamento, para comprar o material. Então, eu falei, mas eu estava tão ansiosa para começar, que eu trouxe o meu computador de casa e, como eu fui a Manaus para um evento, aproveitei e comprei pessoalmente 100 fitas, cassete, aquela altura ainda, não tinha pendrive, claro. Fitas, cassete e 10 gravadores. Foi assim que começou. Logo, a instituição se deu conta de que eu precisava de um apoio. E eu me lembro da minha felicidade quando fui chamada pelo Arruda, professor Arruda, aquela altura, da Propesp, e falou, professora, tem dois computadores aqui à sua disposição. E a partir daí, naturalmente, a universidade me apoiou. Aconteceu uma coisa em 98. eu sentei à frente do computador para reunir as narrativas para a publicação de A Baitetuba Conta, porque eu logo percebi que aquelas narrativas precisavam sair daqueles gravadores e alçar voo. e aí eu me dei conta, aproveitei e li outras narrativas de outros municípios, de que a história eu entendia, mas havia algumas expressões que eu não conseguia aprender o sentido real, porque tinha a ver com a linguagem lá da menininha do interior, do contador do interior. Eu me lembro de uma frase que eu dei, porque daí eu não conhecia, não tinha nenhuma experiência de pesquisa oral, não é? Então, pesquisa de campo. Então, eu tive que escrever dois documentos, técnica e ética de pesquisa de campo, e o outro como transcrever. E aí, eu colocava sempre uma nota de rodapé quando eu não entendia muito o que o narrador queria dizer. E aí, eu me vi diante de uma expressão que era assim, e aí a Rosinha sonhou três noites carcadas com o príncipe. Que desgraça de noite carcada é essa? Eu não entendi o que era isso. Aí, pensei em calcada, mas depois, o meu reitor, um dia, numa conferência que eu estava fazendo, ele disse, ei, socorro, não é isso, não. Três noites carcadas significa que ela sonhou três noites amassando o príncipe. Imagina, eu não ia pensar isso de jeito nenhum, não passou pela minha cabeça. diante dessa situação, de algumas expressões que eu não entendia, não conseguia aprender o sentido real que o contador queria dar, eu fui ao meu reitor, aquela altura era o Cristóvão Diniz. Falei, professor, eu estou achando que eu preciso ir lá de onde vêm as narrativas para poder aprender o sentido de certas circunstâncias. Ele falou, mas você pode ir, socorro, claro, vai nos campos e tal. Falei, não, mas eu não quero ir só. Eu queria ir com os meus bolsistas, com as pessoas que tivessem interesse. Ele falou, mas de que maneira? Eu falei, não pode ser de avião, teria que ser de barco. foi assim que nasceu a ideia dos seminários embarcados. Em 99, nós realizamos o primeiro seminário embarcado. E de 99 até hoje, nós temos realizado o seminário embarcado. Dele participam tanto professores e estudantes do Pará quanto professores e estudantes de universidades nacionais e universidades internacionais. Desde o primeiro evento, nós tivemos a presença de pesquisadores americanos que souberam que ia haver um seminário embarcado na Amazônia. E aí, senhores, não há como não pensar no interesse dessas pessoas, porque nós sabemos que a Amazônia é um apelo de toda a ordem. Não há quem não queira vivenciar um pouco desta Amazônia tão rica. Bem, os seminários continuaram. Em 2002, nós voltávamos do Xingu. O professor Alexi Bolônia Filza de Melo falou, socorro, tu não achas que este projeto é meio pesado para os teus ombros? Por que você não pensa em uma forma de institucionalizá-lo? Eu falei, professor, eu vou pensar. Então, eu voltei para Belém com essa preocupação de pensar num projeto para que o IFNOPAP se institucionalizasse e não ficasse só sob a minha responsabilidade. Duas semanas anos depois, fui chamada ao gabinete do reitor e o professor Alexi disse, já pensou? Eu falei, pensei. Um campo estruturante. Foi assim que nasceu a ideia de um campo estruturante. E ele, então, me deu a incumbência, vai e pense o campo estruturante. Eu fui pensar o campo estruturante e aí vem uma coisinha, Cacau, o rapaz que falou do Marajó. Cacau, eu fiz um levantamento de várias situações das mesorregiões do Pará. Quando chegou no IDH, o queixo caiu. Quando eu levantei o IDH de Melgaço, tão diminuto que só perdia para a Somália. E aí, o meu reitor falou, pronto, está aí a resposta. Um campo estruturante para o Marajó. Eu sonho com este campo. Em 2011, houve uma emenda parlamentar. O reitor, àquela altura, o professor Maneschi, falou, disse, se for aprovada, é para o campo estruturante. O projeto da engenharia naval. Foram aprovados 12 milhões e 700 para construir o nosso navio. 2012, em maio, ele me chamou. Socorro caiu para sete e pouco. Em agosto, para 3,900. Não havia como construiu o navio. Nós sabemos que essas circunstâncias que se acercam das nossas propostas, nem sempre a gente consegue ir além, porque, enfim, bem, não vamos falar de política aqui, senão vou começar a chorar. Então, meus amigos, a proposta de um campo estruturante para a Amazônia, para esse, um campus para atender as comunidades não atendidas pelos campi em terra. Com a formação em nível técnico. Não precisa ser só de universidade, mestre, doutor, não. Mas propostas acordadas com a vocação da região. Esse é o meu sonho. que eu espero que um dia aconteça. Eu tive, há duas semanas, reunião com alguns gestores, inclusive, assessores de políticos. E a atual administração da UFPA voltou a pensar, repensar a questão do campo estruturante. Sobretudo, o nosso vice-reitor, o Gilmar Pereira, que é uma pessoa politicamente muito bem aceita, sobretudo no Marajó. Então, o que eu ouvi destes assessores e gestores? Professora, quem sabe o campo estruturante não venha a ser um embrião de uma universidade que se pensa há muito tempo para o Marajó. Eu juro para vocês que eu voltei para casa satisfeita com essa ideia. Quem sabe nós venhamos a ter um campo estruturante para atender estas regiões tão carentes e necessitadas para o seu desenvolvimento e para uma vida mais digna. Muito obrigada por enquanto. Aplausos 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 Aplausos